Hi kids! Eu sou o professor Gladson e hoje é nossa primeira aula do terceiro trimestre. E nessa nossa primeira aula, nós vamos falar um pouquinho sobre as profissões. Mas antes, a data. Today is Tuesday. Claro, né? Nossa aula é sempre no Tuesday. Às terças-feiras. Ops, não falo em português. Tuesday. September 15, 2020. E como vocês já estudaram isso, não tenho mais dúvida de por que tem STH do lado do 15. Ah, mas você lembra por quê? Claro que lembra, né? Por quê? Porque em inglês nós falamos as datas com números ordinais e não os números cardinais. Então é o 15º dia. Então STH, para indicar que é o 15º dia. Que em inglês nós falamos como? 15th. 15th. É o 15th day. Então, September 15, 2020. 15º dia de setembro de 2020. E a nossa pergunta de hoje é What does he do? What does he do? O que ele faz? Então nós vamos falar sobre algumas profissões, algumas ocupações também, não só profissões. Tudo bem? Nós vamos falar sobre algumas. Claro que não vai dar para falar sobre todas, porque são muitas as profissões e muitas as ocupações. Eu escolhi algumas e é claro que você sempre pode pesquisar aquela que você não tem, não sabe aquela que você não viu aqui na aula, aquela que você tem curiosidade de saber, porque a pesquisa é uma coisa muito importante. Então sempre que eu não sei algo, o que eu posso fazer? Eu posso pesquisar, eu posso descobrir, não é? Então, vamos então para a nossa aula. What does he do? Bom, o que nós vamos ver hoje? Asking about jobs, some names of jobs, and searching for job names. Então nós vamos falar sobre jobs, que são profissões, empregos, alguns nomes de profissões, e procurando nomes de profissões. Como assim? Ah, caso eu não saiba, como que eu vou procurar? O que eu vou fazer? Beleza. A primeira perguntinha aqui para mim é What do you do? What do you do? Olha essa mãozinha aqui do lado apontando. What do you do? O que você faz? Então quando eu quero saber o que alguém faz, qual é a ocupação de uma pessoa, eu pergunto What do you do? Fácil de perguntar isso, né? What do you do? What do you do? Repita aí comigo. What do you do? What do you do? Aí essa resposta é minha, ó. I am a teacher. E nós já aprendemos que essa palavra am significa sou. Então eu sou um professor. I am a teacher. Olha eu ali, ó. Ai, que bonitinho. Knowledge is power. Está escrito no quadro. Knowledge is power. Conhecimento é poder. E então lembre-se dessa pergunta. What do you do? O que você faz? What do you do? I am a teacher. Eu sou um professor. I am a teacher. Tudo bem? Mas nós não vamos focar muito no what do you do. O nosso foco hoje vai falar, vai ser para perguntar sobre o que uma outra pessoa faz. Não o que você faz. O que ele faz. Ou o que ela faz. Nós vamos usar, então, outra estrutura de pergunta. Bem parecida. Preste atenção aqui. A pergunta é... What does he do? Porque assim, ó. Quando você pergunta direto para mim, você fala... What do you do? Mas imagina que você vai encontrar uma outra pessoa e quer perguntar sobre mim. Aí a sua pergunta vai ser... What does he do? Viu como é um pouquinho diferente? Não é o do mais, é o does. Porque mudou um pouquinho. Porque não é mais você. É ele. What does he do? Olha a mãozinha diferente ali apontando. What does he do? O que ele faz? Aí veja que a resposta também mudou um pouquinho, né? No primeiro eu falei... I am a teacher. Mas quando é alguém falando sobre mim, a pessoa vai falar... He is a teacher. Ah, mas o que será que significa he is? Pensa comigo. Se I am é eu sou, he is é... Ele é. He is. Do mesmo jeito que em português nós temos essa diferença... Eu sou, ele é. Em inglês nós também temos... I am, he is. Então, he is a teacher. He is a teacher. Certo? Vamos ver então mais algumas profissões? Então, quando eu perguntei sobre ele... What does he do? Quando eu pergunto sobre ela... What does she do? Então, pensa aí um pouquinho comigo. Como que eu digo ela em inglês? Ela em inglês? She. Aquela palavrinha mudou. Ele é he. Ela é she. What does she do? O que que ela faz? What does she do? She is a doctor. Olha a imagem. Dá para perceber o que é uma doctor, né? Doctor. Em inglês, são poucas as palavras que tem diferença entre masculino e feminino. Tá bom? As palavras, assim, servem para todo mundo. Por exemplo, doctor. Doctor. Se for uma mulher, she is a doctor. Se for um homem, he is a doctor. Ok? Então, doctor e doctor. Então, isso funciona. Tudo bem? So, she is a doctor. She is a doctor. Nós temos algumas coisas que funcionam assim também em português. Por exemplo, dentista. Dentista. Ele é dentista. Ela é dentista. É a mesma palavra. Tanto faz se é o masculino ou o feminino. Ele é dentista. Ela é dentista. Agora, tem algumas outras que mudam. Por exemplo, teacher. Ele é professor. Ela é professora. Essa muda. Em português. Mas, em inglês, não. He is a teacher. She is a teacher. Tudo bem? É só para ficar bem claro essa ideia de que, às vezes, em inglês, é uma palavra neutra que vai ser usada. E isso não modifica nada. É só para você saber que, ah, como que eu vou saber qual é o feminino da palavra doctor? Não vai, porque doctor é tanto masculino quanto feminino. Tudo bem? So, she is a doctor. Aquela pessoa que cuida das pessoas quando elas estão doentes. Certo? Que passa as instruções de como fazer para ficar melhor. Essa pessoa é um doctor. Ok? She is a doctor. Ela é um doctor. Então, tá. Já aprendemos duas profissões. Falem comigo. Teacher. Você já conhecia, né? Teacher. E veja aqui, ó. Teacher. Não é ti. É teacher. Doctor. Doctor. Nós já temos duas. Teacher e doctor. Qual será a próxima que nós veremos? Então, what does she do? She is a doctor. What does he do? Ó, voltou a ser um homem, então. What does he do? What does he do? Tá fácil essa pergunta, né? What does he do? Então, olha para esse moço com esse chapéu, com essa farda, né? Esse uniforme. He is a police officer. He is a police officer. Hum, é longa essa? Mas é fácil de falar, né? Police. Ó, o leak, que é forte. Police. Precisa fazer essa careta, professor? Police officer. He is a police officer. Ah, e uma coisa importante. Eu espero que você esteja anotando, como nós fazemos na sala de aula. Você sempre anota no seu caderno tudo o que eu passo, não é? Aqui também espero que você esteja anotando tudo. Seu caderno não pode ficar em branco, né? Seu caderno tem que ter tudo. Por que, professor, que eu tenho que ter tudo no caderno? E quando você for estudar? E quando você for retomar o conteúdo? E quando você for relembrar? O seu caderno é que vai te ajudar. Então, eu espero que você esteja anotando tudo para você ter essas anotações, ter todas essas instruções no seu caderno. Tudo bem? Continuando aqui. What does he do? He is a police officer. Então, ele é um police officer. Lembra do he is? Ela é? She is. Ele é? He is. Lembre-se disso. Isso é muito importante. E como que mesmo eu sou? I am. I am a teacher. She is a doctor. He is a police officer. Tudo bem? I am a teacher. She is a doctor. He is a police officer. Então, nós já temos três profissões aqui. Teacher, doctor, police officer. What does she do? Olha, essa moça. Ela está segurando uma bandeja. Ela está com um uniforme. Tem um avental. Ela trabalha num restaurante ou numa lanchonete. Atendendo as pessoas da mesa. She is a waitress. Olha que facinho de falar essa, né? Waitress. Eu gosto dessa palavra. Waitress. So, she is a waitress. Ok? Então, fala comigo. Teacher, doctor, police officer and waitress. What does she do? She is a waitress. Como que é a mesma pergunta? What does she do? Hum, está difícil de falar essa pergunta? Acho que não, né? Mas, mesmo assim, fala comigo assim. Vamos falar ela de trás para frente. Do. Repita aí comigo. Do. She do. Does she do? What does she do? Vejam que a minha língua não enrola. Tem gente que acha que para falar inglês tem que... Não precisa. Você fala normalmente. What does she do? What does she do? São só palavras diferentes, mas não é... Não precisa fazer... Tem gente que acha que tem que movimentar a língua totalmente. Não precisa, tá bom? What does she do? Não é uma língua enrolada. É uma língua normal. Só são palavras diferentes. Combinados? Sem enrolar a língua, hein? Vamos lá. O que eu lembro que eu falei para vocês que é uma coisa diferente que em inglês nós fazemos em português não. Então, é aquele... Isso aqui, né? Lembra do fifteenth, que é o dia de hoje. Fifteenth. Isso aqui é uma coisa diferente. Nós não fazemos em português e em inglês nós fazemos. Mas o restante, bem normal. Tudo bem? Continuando. Então, nós já temos assim. Teacher. I am a teacher. She is a doctor. He is a police officer. She is a waitress. And what does he do? He is a chef. He is a chef. Um chefe de cozinha. He is a chef. He is a chef. Então, nós já temos teacher, doctor, police officer, waitress, chef. What about her? Essa aqui não é uma profissão, mas é uma ocupação. É algo que uma pessoa faz. Se a pessoa trabalha... Trabalha, não. Se a pessoa é estudante, se a pessoa é estudante, é uma ocupação. E ocupa bastante a mente. Você sabe, você é estudante, né? Uma pessoa que é estudante tem uma ocupação que não é fácil também. E é uma ocupação muito importante. Apesar de não ser uma profissão, não ser um trabalho, é uma ocupação extremamente importante. E então, eu posso perguntar para uma pessoa o que ela faz. E essa pessoa vai dizer que ela é student. Se eu perguntar para você, é o que você vai me dizer, né? Então, what does she do? Essa moça aqui, com o capelo, com a roupinha de formatura. Ela é uma student. She is a student. Como é que é a mesma que fala ela é? Ela é, ela é, ela é. She is. Ainda bem que você sabe. Ainda bem que você aprendeu. I am, eu sou. He is, ele é. She is, ela é. Ok? Então, she is a student. She is a student. Olha a pronúncia dessa palavra. Student. Student. Mais uma profissão? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. What does she do? Ela cuida dos nossos dentes. Ela cuida para nós ficarmos com uma boca saudável. Então, ela é. She is. Opa, ela é? Não, você já aprendeu como que ela é em inglês mesmo? She is. So, she is a dentist. Dentist. Viu que legal? Dentist. E eu acho interessante a palavra dentist. Por quê? Porque em português nós temos o dente e a pessoa que cuida do nosso dente é dentista, né? Em inglês o dente não se chama dente. O dente se chama tooth. Nós já aprendemos, né? Tooth. Olha aquela linguinha aqui, ó. Tooth. Tooth. Então, o nosso dente se chama tooth. Mas a pessoa que cuida dos nossos dentes, cuida da saúde da nossa boca, se chama dentist em inglês. Que é parecido com a nossa palavra pra dente, né? Dentist. Deve ter a mesma origem. Ok. She is a dentist. She is a student. He is a chef. She is a waitress. He is a police officer. She is a doctor. He is a teacher. And she is a dentist. Temos mais um. He is a firefighter. Fire é fogo. Fight é lutar. A pessoa que luta contra o fogo é um firefighter. Acho legal a palavra bombeiro em inglês. Por quê? Fire fighter. É uma pessoa que luta com o fogo. Muito legal isso, né? So, he is a firefighter. E esse aqui que está atrás dele é um fire truck. Caminhão dos ponteiros, né? What does he do? Olha a pergunta. Repete comigo. What does he do? Então, quando eu quero saber o que uma pessoa faz, o que ele faz. What does he do? O que ele faz? He is a firefighter. He is a firefighter. Tudo bem? Esse moço aqui construiu aquela casa ali. Então, se ele construiu a casa ali, what does he do? He is a builder. He is a builder. He is a builder. Olha que fácil de falar. Builder. Você viu que a gente simplesmente ignora a letra U que tem ali na palavra, né? Ela está ali? Está. Você tem que escrever? Sim. Porque se você não colocar o U quando você escrever builder, a palavra está incorreta. Mas na hora de falar, você não fala o U. Você fala builder. Builder. Facinho de falar, né? Builder. He is a builder. Mais uma vez. Nada de enrolar a língua. É builder. Builder. What does he do? He is a builder. Então, ele é uma pessoa que constrói. Coloca tijolinho por tijolinho. Não sai da construção. He is a builder. Última mocinha aqui na nossa lista. Temos vários mocinhos e várias mocinhas. Então, essa moça está trabalhando em algo muito importante. Ela está criando uma fórmula. Ela está... Ela tem ali seu telescópio. So, what does she do? A minha pergunta para você. What does she do? What does she do? She is a scientist. Scientist. Nem preciso falar o que é scientist, né? Você vê a imagem, você percebe que a palavra tem um som parecido com o português. She is a scientist. Você conhece alguma pessoa que seja scientist? Eu conheço. Tem um amigo meu que é scientist. Bem legal o trabalho dele. And she is a scientist. Olha, fazendo as fórmulas, pesquisando coisas novas. Muito legal, né? So, she is a scientist. Estudando, tentando entender as coisas do mundo. Muito, muito legal. Scientist. Tudo bem? Então, hoje nós aprendemos duas perguntas. What does he do? Quando eu quero saber o que ele faz. E what does she do? Quando eu quero saber o que ela faz. Então, ó. De novo. What does he do? Vamos reconstruir de trás para frente de novo? Vai repetindo comigo, ó. Começa pela última palavra. Do. Duas últimas agora. He do. Does he do? What does he do? What does he do? Próximo. Do. She do. Does she do? What does she do? What does she do? Então, quando você quer perguntar o que ele ou o que ela faz, é, what does he do? Quando eu quero saber o que ele faz. What does she do? Quando eu quero saber o que ela faz. E lembrando que a resposta é, he is a, então ele é um, ou she is a, ela é uma. Então, aí nós temos as áreas profissões. Vamos ver quais nós aprendemos hoje mesmo? Nós aprendemos teacher, doctor, police officer, waitress, chef, student, dentist, firefighter, firefighter, builder, scientist. Isso está grande, né? E olha que existem muitas outras profissões. E se eu te perguntar o que tal pessoa faz, talvez você nem esteja nessa lista e você vai ter que descobrir como que é. Mas vamos de novo e repita comigo, ó. Teacher, doctor, police officer, waitress. Chef, chef, student, dentist, firefighter, builder, scientist. Bem fáceis essas profissões, né? Muito fáceis de falar. Mas, tudo bem. E aí, claro, a gente relembra aquela outra pergunta. Porque nós vimos a pergunta para saber o que ele faz, o que ela faz. E tem a pergunta para saber o que você faz. What do you do? What do you do? Quer construir de trás para frente também? Vamos lá. Do. What do you do? You do. Do you do? What do you do? What do you do? What do you do? Então, se eu quero saber de uma pessoa o que ela faz, o que a pessoa faz, what do you do? O que você faz? E aí a pessoa vai responder. I am a... Eu sou um... E vai falar a profissão dela. Tudo bem? I am a... Então, olha só. Coisas que nós aprendemos hoje. What do you do? Quando eu quero saber o que você faz. What does he do? Quando eu quero saber o que ele faz. What does she do? Quando eu quero saber o que ela faz. Se eu vou falar eu sou, I am. Ele é, he is. Ela é, she is. Tranquilo, né? Muito fácil tudo isso. Muito, muito, muito fácil mesmo. Ai, mas e aí? O que eu faço se eu não souber o nome de uma profissão? Se você não souber o nome de uma profissão, você vai pesquisar. Mas antes, deixa eu te passar a nossa atividade que você vai fazer agora. E é o seguinte. Choose three people. Vai escolher três pessoas. Pensar em três pessoas. Que você conheça. Porque você precisa falar a profissão dela. Tá bom? Então, ó. Choose three people. Eu escolhi três. Eu vou fazer um exemplo pra vocês. E vocês vão escrever o que essas pessoas fazem. Tá bom? Depois você vai me mandar no chat. Três frases. São três frases só. Tá bom? Então, as minhas três frases são essas. Preste atenção em como eu fiz as minhas três frases. A primeira é sobre o meu pai. São frases reais. Tá bom? Então, ó. Repairman não estava na nossa lista de profissões de hoje, né? Mas eu adicionei. Por quê? Porque eu queria falar essa frase sobre o meu pai. O meu pai conserta máquinas de lavar. Tá lá. Conserta máquinas de lavar que tá quebrada. Ah, e agora? Como que eu falo isso? Eu fui pesquisar. Eu já vou te mostrar um jeitinho facinho de pesquisar as palavras. Tá bom? My father is a repairman. Então, mais uma profissão pra você colocar na sua lista de que você aprendeu. Repairman. É uma pessoa que conserta as coisas. Meu pai conserta máquinas de lavar. So, he is a repairman. My brother. Aí eu pensei no meu irmão. É uma pessoa que eu conheço também. E ele tem uma ocupação. Ele faz a barba das pessoas. Ele corta o cabelo das pessoas. Então, my brother is a barber. Barber. A pessoa que corta barba, cabelo, 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 cabelo. Beleza? Então, a primeira pessoa que eu escolhi foi my father. My father is a repairman. A segunda pessoa que eu escolhi foi my brother. My brother is a barber. Ah, professor, mas você me ensinou a falar he is ou she is. Foi mesmo. Só que he is, ele é. Beleza. Mas você já aprendeu a falar meu pai, meu irmão, meu amigo, minha avó, meu avô, meu tio. É? Então, nós já aprendemos isso quando nós falamos sobre a família. Então, você pode trocar. Porque o he funciona igual o ele em português. É pra substituir alguma coisa. Então, ao invés de falar meu pai, eu posso falar ele. Não posso? Então, ao invés de falar meu pai é um técnico, eu posso falar ele. É um técnico. Bom? Só que aqui eu quis falar my father, porque eu quero explicar quem é esse ele que eu estou falando. Tudo bem? Então, my father is a repairman. E lembra que nós usamos o is. Por quê? Porque se he is é, ele é, he é, ele is é, é. E aqui eu quero falar meu pai é, my father is, is, então significa é. Meu pai é, my father is a repairman. My brother is a barber. E a minha terceira frase, igual você vai fazer a sua tarefa, essa é a minha tarefa. Fiz três frases também. Minha primeira, my father is a repairman. My brother is a barber. My sister is a lawyer. My sister is a lawyer. Lawyer? Olha ali a fotinha. É meio difícil de mostrar uma imagem como a lawyer, né? Lawyer é uma pessoa que... É... Trabalha fazendo a aplicação das leis. É uma pessoa que faz a mediação, né? Entre uma pessoa que está precisando aplicar uma lei ou precisando de assistência. E a pessoa, o lawyer, faz essa mediação, né? Entre a justiça e as pessoas que estão precisando da justiça. Tudo bem? Então, my sister is a lawyer. Ela é uma advogada. Ok? Então, olha só. As minhas três frases. My father is a repairman. My brother is a barber. And my sister is a lawyer. Três frases, então. Tudo bem? E é isso que você vai fazer. Você vai escrever três frases. Então, você vai fazer duas etapas dessa tarefa aqui. Vai escrever no seu caderno. Três frases sobre três pessoas. Tá bom? Então, uma pessoa, outra pessoa, outra pessoa. Dizendo a profissão dessas três pessoas. A ocupação dessas três pessoas. Tá bom? Então, você vai fazer três frases assim como eu fiz. Você vai anotar no seu caderno. E depois, você vai entrar no chat. Vai chamar o professor Bledson. Esse aqui. E no chat, você vai escrever. Teacher. Minhas três frases são essas. E você vai escrever as três frases. Tudo bem? Então, eu vou ficar esperando sua mensagem no chat. Mostrando as três frases que você escreveu. Mas, é muito importante que você tenha essas três frases no seu caderno também. Não é só para escrever no chat. Escreva no caderno. Junto com tudo e tudo isso que você vai escrever. Que você está escrevendo dessa aula de hoje. Então, você escreve no seu caderno. As três frases. E escreva no chat também. Mande para mim. Combinado? Então, essa é a sua tarefa de hoje. E eu vou anotar todas as pessoas que me mandarem. Tudo bem? Pode ser que eu não tenha tempo de responder todo mundo. Que vocês sabem que são muitos alunos. Então, o que eu vou fazer? Se eu curtir a sua mensagem, é porque eu li. Tá bom? Ok. Então, continuando. Vocês já fizeram essa atividade. Ah, professor. Mas, e agora? Eu não sei como que eu falo a profissão da minha tia em inglês. E a minha tia é uma jardineira. E aí? Ela trabalha com jardins. Hum, e agora? Como que eu vou fazer? Como que eu vou descobrir? Bom, você tem opções. Você tem dicionários. Olha quantos dicionários eu tenho. Eu tenho uma pilha de dicionários. Porque eu gosto de dicionários. Tem mais alguns? Não vou tirar todos. Esses são os meus dicionários. Alguns deles. Tá? Mas, depois eu tenho que arrumar tudo. Para que eu fui fazer essa bagunça? Mas, tá bom. Mas eu uso bastante dicionários. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas pensam. Ah, o professor sabe todas as palavras de inglês. Enganado, meu querido. Não sei todas as palavras em português. Por quê? Porque nós sabemos as palavras que nós usamos. Se eu precisar usar uma palavra, eu vou aprender aquela palavra. Agora, pensa uma palavra que eu nunca usei. Nunca precisei usar uma palavra. Eu não vou saber ela também. Tudo bem? Não vou saber nem que ela existe. Então, às vezes, aparece. Eu preciso dessa palavra. Eu vou pesquisar. Então, eu tenho dicionários de português. Tenho dicionários de inglês. Por quê? Porque se eu não sei uma palavra. Ou eu não sei o significado dela. Se eu estou lendo um livro. Encontro uma palavra. E não sei o significado dessa palavra. Eu vou usar um dicionário. Agora, se você está sem um dicionário aí disponível, é claro que nós temos uma opção. Nós temos o Google. Nós temos o Google. Podemos utilizar o Google para fazer uma pergunta? Ah, como assim? Bom, Google. Eu posso digitar aqui. Como se diz jardineira em inglês? Opa, você deu errado. E o Google vai me dizer. Bebe. Ele traz algumas opções. Bebe. Aqui embaixo tem Gardner. Gardner. E Yardman. Aí, nós vamos tentar descobrir qual que é a definição melhor aqui. Como que eu vou fazer isso? Bom, eu posso pesquisar o tal do Bebe. E tentar descobrir o que é. E você vai ver que não é uma pessoa que trabalha no jardim. É um tipo de roupa. Tá bom? A pessoa que trabalha no jardim é Gardner. Jardineira Gardner. Ok? Ah, como que fala Gardner? Aí, você clica nesse alto-falantezinho aqui. Gardner. 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 Tudo bem? Então, se você estiver com dúvida de como falar, você clica no alto-falantezinho e você vai descobrir como que fala. Gardner. Tá bom? Você pode usar, então, o Google como um dicionário. Olha, sempre vai mostrar as outras opções. Yardman. Gardner. Tá? E aí, ele te traz as definições em português. Ele ajuda bastante. Eu prefiro que você use um Dictionary. Tá? Mas, se você não estiver com o Dictionary disponível, você tem essa opção de utilizar a internet. Tudo bem? Então, o importante aqui é, não sei como falar algo, eu vou pesquisar. Eu preciso descobrir como falar. Então, vamos ficar combinados assim? Você não sabe... Se você não souber falar uma palavra, se você não souber como pronunciar algo, você pode pesquisar ali no Google. Mas, gente, é uma coisa que eu sempre falei pra vocês em sala, né? O Google ajuda muito. Ajuda mesmo. Eu uso o Google quando eu não tenho uma... Quando eu preciso, eu não tenho um dicionário disponível, eu uso o Google. Tenho o Google no celular e tudo mais, né? Não é problema nenhum usar o Google pra fazer suas pesquisas. O problema, o problema mesmo, é quando a pessoa usa o Google pra traduzir, nem confere, qual é a tradução, tá bom? E, quando coloca a frase inteira, quando coloca... Vocês viram que eu digitei a palavra jardineira e vieram duas opções? Eu tenho que pesquisar qual opção que é a melhor. Vieram três opções, na verdade. A primeira opção que apareceu lá não era a melhor opção. Por quê? Porque era uma roupa, não uma pessoa que trabalha no jardim. Então, não era exatamente o que eu queria. E como que eu ia descobrir isso? Fazendo pesquisas. Tudo bem? Mas tudo bem, ó. Gente, então, ó. Quando você for usar um... Use um dicionário. E use o dicionário pra aprender. Leia a definição. Tente se lembrar depois. E se você for usar um tradutor como o Google, você use como o dicionário. Traduzir palavras e não frases. Porque quando você coloca frases, ele não sabe exatamente o que você está querendo dizer e vai acabar cometendo alguns erros. E outra coisa importante sobre você colocar frases é que as pessoas colocam frases e nem leem a frase. Às vezes, quando você escreve uma palavra errada na frase em português, ele não vai traduzir. Aí você pensa que ele traduziu e ele não traduziu. Ele simplesmente te colocou a mesma palavra errada lá pra você. E tem gente que nem lê pra perceber que não é aquilo que ela quis dizer. Tudo bem? Então, é importante, gente. Se você for usar o Google como tradutor, use como um dicionário. Coloca uma palavra, veja as definições. E você viu que quando você coloca uma palavra, ele traz várias definições, várias possibilidades, várias explicações. E aí fica muito mais fácil. Tudo bem? Então, olha só. Você vai fazer as três frases, escrever no seu caderno, mandar pra mim no chat as três frases falando sobre a profissão de alguém ou a ocupação de alguém. Tá bom? Três pessoas você vai escolher. Três pessoas que você conhece e sabe o que essas pessoas fazem, qual é a ocupação dessas pessoas. E você vai mandar essas três pra mim. Combinados? Tudo bem. E por último, eu vou deixar pra você um memory game. Memory game é um joguinho da memória. Em que você vai ter cartinhas com o desenho de um profissional, desses que nós aprendemos hoje aqui na nossa lição. E a outra cartinha tem uma frase. He is a chef. Então, você vai ter que encontrar esses pares. O par de cartinha. Uma que tem o desenho e outra que tem a frase. He is a chef. Então, você clicou e você vai ter que encontrar qual que diz qual é a profissão dele. Então, você clicou e encontrou a moça que trabalha cuidando da nossa saúde bucal. Você vai procurar a outra que está dizendo she is a dentist. Você clicou e achou o moço bigodudo que trabalha fazendo comida no restaurante, comandando a cozinha de um restaurante. Você vai procurar a outra cartinha que diz he is a chef. Tudo bem? Então, o nosso jogo da memória vai estar lá. Eu coloquei o link no Teams, tá bom? Clica no link e faça. Então, olha só. Duas coisas que você tem que fazer hoje. Você tem que escrever as três frases no seu caderno. Primeiro, você tem que copiar tudo o que você aprendeu aqui hoje no seu caderno. Segundo, fazer as três frases sobre a profissão de alguém. Tá? Falando sobre a profissão de alguém. Usando os exemplos que eu fiz. My sister, my brother, my father. O que eles fazem? Tudo bem? E depois, vocês vão clicar no link e jogar um pouquinho o Memory Game para fixar essas profissões. Combinados? Então, vocês têm bastante coisa para fazer. Lembre-se de que tem dúvida de alguma coisa? Pesquise. Tem dúvida de outra coisa? Vai procurar. Tudo bem? Então, hoje, na nossa aula, nós aprendemos a perguntar o que ele faz, o que ela faz. What does he do? What does she do? Aprendemos a falar sobre algumas ocupações. Aprendemos os nomes de algumas ocupações. E também, você aprendeu o que você deve pesquisar quando você não souber algo. Porque, assim, é impossível você saber todas as palavras de uma língua. Quando você precisar de alguma, você vai e pesquisa. Tudo bem? E, por hoje, é isso. Deixei duas atividades para você. Você vai escrever as três frases no caderno e me mandar pelo chat. E você vai entrar lá no jogo da memória e fazer o jogo da memória. Combinados? Então, por hoje é só. Vejo você na semana que vem. E bem-vindo de novo ao terceiro trimestre. Bye-bye, kids! Bye-bye, kids! Bye-bye, kids!